A mãe, que não quis mostrar o rosto, está desesperada. Ela pede socorro. Um dos filhos, o único que mora com ela, foi diagnosticado com esquizofrenia há alguns anos. De lá pra cá, o sofrimento tem sido grande. Eu fico trancada no meu quarto enquanto ele tem livre acesso à casa. Eu dou de porta fechada, né, e saio só pra comer quando ele realmente tá calmo. E isso tá ficando bem difícil. Muitas vezes durante as crises ele foge pra rua, acaba usando drogas. Uma vez chegou a cometer um crime, o que o levou para a cadeia. Ele surtou, roubou um carro e foi parar na CPP. E foi por conta da passagem por lá que eles conseguiram a internação na clínica. Ele já tava internado, a juíza determinou que ele cumprisse e eu lutei muito pra ele ficar lá no Batuíra. E foi onde o escrivão e a própria juíza deu o laudo, onde eu tenho o papel. O rapaz tá com 23 anos hoje. Ele ficou 10 meses em tratamento numa clínica. Mas conseguiu fugir do local no último dia 20. Depois de 3 dias perambulando pelas ruas, ele voltou para a casa da mãe. Ela tem muito medo por conta das crises que ele tem. Ele já quebrou guarda-roupa, ele quebrou cama. Como hoje praticamente ele dorme no sofazinho, que foi um bicama que eu comprei. Tipo cama das minhas filhas, ele quebrou, cama dele, guarda-roupa. Lá em casa só tem os vão. Ela pede ajuda. Só quer que a determinação da juíza seja cumprida. E o filho volte a receber tratamento na clínica. Ele é meu filho, eu não posso abandonar, que é o mais difícil. E eu preciso que ele fique bem. Tchau, tchau.